Jogos digitais com um bom preço é na Individual Games, o link está aqui na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzicastor com mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo de listas aqui no canal. Hoje vamos falar de uns chefes aí que dá um pouquinho de raiva porque eles foram feitos justamente pra você falecer ou pra você perder e não conseguir derrotá-los. Vamos falar aqui de chefes que estão ali no game, que a gente tenta matar e a gente não consegue, aí a gente fica perguntando, será que aquele chefe é imortal? Será que esse chefe é realmente difícil desse jeito? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então hoje vamos falar aqui de chefes em jogos que são programados mesmo dentro do game para não serem derrotados. Então você não consegue derrotá-los em hipótese alguma. Não sei se você use algum tipo de hack, alguma coisa do tipo que vai quebrar o jogo, vocês não conseguem matar esses chefes. Então esses vídeos aqui não são chefes difíceis, tá? São chefes que mesmo que eles possam ser até difíceis, eles são feitos para não morrer para você, para você não conseguir matar. São chefes literalmente impossíveis de serem derrotados. Então vamos aí para a nossa lista antes de começar o vídeo. Eu peço só você deixar o seu like aqui embaixo e se não é inscrito, está chegando agora, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, Twitter, Facebook, os links estão todos aí na descrição. Então vamos embora falar dos chefes aí mais impossíveis dos videojogos. Para abrir a nossa lista aqui já com uma bela e linda aparição nós temos o Nemesis de Resident Evil 3. Esse chefe ele é conhecido acho que por todo mundo, mas por causa sim da sua dificuldade, entre aspas, e pelo fato de que ele simplesmente é um chefe chato, porque ele está o tempo todo atrás de você. Além, né, claro, da sua grande aparência grotesca. O Nemesis então, ele é um chefe que ele é impossível de ser matado na maioria das vezes que você encontra ele. Então todas as vezes que você encontrar com o Nemesis, ou você vai ter que dar um jeito de meter bala para poder espantar ele, ou simplesmente fugir. Mas mesmo você fazendo isso, você não consegue derrotar o Nemesis. E se você der mole, todas as vezes ele vai te matar. Então é um chefe aí, né, que é um zumbizão aí, que realmente é feito para só morrer lá para depois do game. O segundo chefe aqui na nossa lista nós temos do game Alien Isolation. Esses jogos aí do Alien que vinham todos cagados, eram todos bem ruins. Só que o Alien Isolation chegou ali para superar e colocou, né, o chefe em questão aqui na nossa lista, que é o Alien mesmo, do game, e fez um trabalho incrível nesse chefe. Primeiro que eu acho que o trabalho que mais chama atenção nele é a sua incrível inteligência artificial. Então esse chefe aí te engana de várias formas. Você acha que está seguro, escondidinho ali dentro de algum local? Ele às vezes vai embora e finge que não te viu, para quando você sair ele voltar e te pegar. Então ele é uma desgrama. E inclusive ele é imortal, é um chefe que é feito para você fugir e se esconder dele o tempo todo e não matá-lo. Então você não consegue matar o Alien ali de hipótese nenhuma. E agora aqui para a lista nós temos dois chefes de uma mesma franquia, mas são de jogos diferentes. O primeiro é Zeus, de God of War 2. Não é no God of War 2, para a gente matar aquele chefão que é a moeda de um real, Zeus nos dá a espada, a lâmina lá do Olimpo, que serve para a gente conseguir matar ele, que é uma lâmina muito poderosa. Entretanto essa lâmina absorve ali todos os poderes do Kratos para poder ser usada. E assim o Kratos acaba voltando a ser humano. Então ele fica totalmente enfraquecido e tenta lá, né, o puto da vida, lutar contra Zeus. E falha miseravelmente, onde ele é perfurado no peito e morto levado para o lindo e belo submundo. Então essa batalha aí não adianta o quanto você tente bater em Zeus, o quanto você relute. Você tem que morrer, você tem que perder essa batalha para poder dar início ao game. E é isso que acontece. E o outro aqui que é plausível, o fato dele estar aqui, é o Baldur do novo God of War. Porque é um chefe que você consegue lutar, você consegue, entre aspas, até derrotá-lo ele ou fugir dele. Mas ele não morre, você não derrota ele nas partes iniciais do game pelo fato de que ele é imortal. Então não importa o que você faça, ele vai voltar e não vai ser morto. Então ele é meio que uma menção honrosa dentro dos chefes de God of War aqui da lista. Temos um chefe aqui também, né, de Dark Souls. Olha, eu nunca fiz isso, trazer chefes de Dark Souls nas minhas listas. Muito milagre. Temos o Sif Vescaoless, do Dark Souls 1. Acontece que esse chefe aí, ele fez vários experimentos para buscar um pouco mais sobre a imortalidade. Inclusive ele tem um cristal ali que o deixa imortal. Porém, entretanto, todavia, tem o primeiro encontro com esse chefe que você não consegue derrotá-lo de forma nenhuma. Não importa o que faça. É feito para você ser morto e levado para a próxima parte do jogo, que é a prisão. Então, esse chefe aí, por mais que você tente atirar ele, por mais que você tente alcançar ele, para poder matá-lo, você não consegue e você vai ser morto. É obrigado a isso acontecer. Entretanto, na segunda vez que você encontra, que é a boss fight ali, real dele, que aí sim você pode derrotá-lo. Ou não. E o próximo aqui da lista nós temos Jetstream 100, de Metal Gear Rising. Metal Gear Rising, inclusive, é um spin-off da série Metal Gear. Então ele é um jogo totalmente diferente dos focos de Metal Gear. É um jogo action com Hex Lash, totalmente Hex Lash, totalmente porradeiro. Aí aqui a gente controla o personagem principal chamado Raiden. E esse chefe em questão, Samuel Rodrigues, né? Se chama Sam, ele é até BR, o cara é Rue BR, com descendência japonesa. O pai dele, inclusive, tem um dojo que ensina uma técnica lá, que ele conhece, que veio aqui para o Brasil, cara. Interessante. Mas o fato é que o Samuel Rodrigues, no início ali, ele mostra mais ou menos o gap, a diferença de poderes que o Raiden tem e ele apresenta no início do game. Então, por mais que você lute com ele, por mais que você tente descer a porrada nele, ele nem tem barra de vida. Ele vai te batendo e vai acabando a sua vida aos poucos. Até que você é ferido no rosto. Você só não morre nessa luta contra ele, graças pelo fato de você ser salvo por um grupo lá de amigos seus. Assim você acaba não morrendo. Claro, você é o personagem principal, você não vai morrer no início do game, né? Apesar que isso acontece em alguns jogos. Mas aqui não. Então, alguém te salva e assim você só pode ter a sua vingança mais pra frente do game. Então, inicialmente, você tem que perder para o Samuel. Uma das DLCs bem interessantes de Borderlands se chama Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Isso aí se conta mais ou menos como se passasse numa história de RPG. O que é bem interessante. Então, você, dentro lá do Borderlands, você vive ali a narração de um RPG contado pela pequena Tina. E acontece que ela, no início da sua jornada, ela coloca um chefe pra você enfrentar que é um dragão gigante. Só que o que acontece? Esse dragão é muito apelão. Então, ela coloca um nível de dificuldade na sua história de RPG gigante que é impossível você conseguir derrotar ele. Ele realmente é inderrotável. Tanto que no próprio jogo reclamam disso, de ela ter colocado uma dificuldade tão grande, sendo que ainda era o começo da aventura. Aí ela vai lá e recua e coloca um esqueletinho, um inimigo que você derrota com um peido. Muito fácil. Então, esse chefe aí em questão. Então, é interessante o fato dele ser invencível, né? Por causa de toda a história de RPG ali da garotinha. Mas também, né? É interessante o chefe em questão que te mata com uma resvalada. Você não pode tomar uma resvaladinha dele que já era. Chefes épicos e gigantescos. Com certeza, o nome me vem à cabeça de um jogo chamado Monster Hunter. E em questão, temos o Zoramagdaros do Monster Hunter World. Esse Zoramagdaros, ele parece uma montanha vulcânica gigante que fica se locomovendo. Mas, na verdade, ele é um dragão ancião por incrível que não pareça. Então, ele é como se fosse um grande vulcão andando o tempo todo. E a sua missão é parar o Zoramagdaros. Porque ele está fazendo totalmente mudanças e vários tipos de alterações na natureza. Por onde passa o Monster Hunter World. Porque ele está procurando simplesmente um lugar para ele morrer. Porque ele já está no fim de sua vida. Então, a sua missão é tentar parar o Zoramagdaros. Só que, na primeira vez que você encontra ele, é construído uma barricada. E você tenta, com diversos canhões, com diversos outros caçadores, parar esse monstro. Inclusive, você até sobe em cima dele para poder tentar pará-lo de alguma forma. Entretanto, você não consegue derrotá-lo. Você é impedido por um outro monstro que está em cima dele, que é o Nergigante. E assim, ele quebra a barreira, passa e foge. Mas, todos os esforços que você tenha colocado para derrotá-lo, ele é um chefe que é inderrotável. E você só vai poder fazer isso mais para frente do game. Um chefe com efeito semelhante muito ao Nemesis, inclusive a de um game de terror também. É o Cabeça de Pirâmide, do Silent Hill 2. Esse chefe aí, ele causa temores aí. Muita gente que jogou o Silent Hill 2. Principalmente a galera que era mais nova nessa época. E o fato, além dele ser assustador, assassino, querer te matar. E, ainda por cima, estuprador. O que deixa o clima muito mais tenso e bizarro. Ele é imortal. Então, você não consegue, de jeito nenhum, matar o Cabeça de Pirâmide. O que te leva a algumas opções. Dar tiro nele, para poder deixar ele mais lento. E, assim, conseguir ficar escapando dele de alguma forma. Ou, simplesmente, tentar fugir. Então, esse chefe, ele é feito para ser filha da mãe, igual o Nemesis. Ficar te perseguindo. Você morrendo de medo de ser estuprado. Morto. E, seja lá o que for. E, assim, ele se torna imortal. Então, só resta você fugir desse desgrama. Senão, você vai ser papado. Mega Man é conhecido por ter jogos realmente bem difíceis. Mas, temos um chefe em questão que é impossível de ser derrotado. Na verdade, ele não é difícil na forma que você luta com ele. Quando ele tem que ser derrotado. Porém, quando você encontra ele. Que é a forma impossível. Que é a primeira vez. Ele está sobre uma Ride Armor. Ele está sobre uma armadura. E ele fica, simplesmente, impossível de ser derrotado. Ele não apresenta nem barra de HP. Então, o que resta é você tentar atirar nele. Para ver se acontece alguma coisa. Mas, no fim, você acaba sendo pego por ele. Pelo raio paralisante dele. E, se não fosse pela ajuda do Zero. Chegando lá para te salvar. Você seria morto por esse chefe aí. Inclusive, ele é o antagonista principal lá. Do Mega Man X. Então, você encontra ele, algumas vezes. No game, mais para frente. Mas, o primeiro encontro. Que é o mais marcante. E que é o impossível de derrotá-lo. É o primeiro. Jogos RPGs japoneses possuem, realmente, alguns chefes. Que são, meio que, escriptados ali. São feitos para não serem derrotados. Mas, a primeira que me vem em mente aqui. E, eu acho que, a mais popular. Seria a Beatrix. A General Beatriz. Lá, do Final Fantasy IX. Ela é uma general lá do Exército de Mulheres de Alexandria. E, sim. Ela é muito forte. Ela se torna uma membro do seu time. Temporalmente, depois, ela abandona. Mas, você enfrenta ela. Três vezes, no game. As três vezes que você enfrenta ela. Você não consegue derrotá-la. Porque, quando ela usa um ataque lá. Ela reduz, automaticamente, o HP de todo mundo do grupo. Para um. E, assim, você vai morrer para ela. Não adianta o que você fazer. A única coisa que você pode tentar fazer. É tentar usar a habilidade de roubar ela. Para tentar pegar alguns itens ali, durante a luta. Mas, fora isso, a única coisa que você tem certeza ali. É a derrota. E, você vai perder para ela. Então, não tem como. É impossível derrotar a Beatrix. Chato isso, né? Dá raiva. E, por último. Para a gente fechar a nossa lista aqui. Com uma bela chave de ouro. Nós temos o Gaur. Lá, de Breath of Fire 3. Ele, inclusive. É um dos personagens principais do game. Ele vai se juntar à sua party. Se eu não me engano. Eu acho que ele é o terceiro membro da party. E, você luta com ele. Para depois, ele conseguir entrar lá no seu grupo. Você encontra ele depois que você é capturado. Assim, você tem que participar lá de um campeonato de campeões. E o Gaur, inclusive. Ele é o campeão desses campeonatos aí. Sempre ganha. Então, acontece que você vai participar desse campeonato. E você chega na final. Só que, na final. É impossível você derrotar ele. Você tem que perder para o Gaur. Para dar continuidade à história. E, assim, ele poder entrar na sua party. Então, é um chefe aí. Que, sim. É impossível de ser derrotado. Ele é muito forte. Eu acho que ele tem uma aparência muito da hora também. Eu gostava bastante do Gaur. E, entra aqui para a nossa lista. De um chefe que vira membro da sua party. Mas que é impossível de derrotar. Sim. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui, nos comentários, algum chefe que eu não falei nessa lista. Ou o que eu leio nos comentários. Então, pode deixar aqui embaixo. Eu fico por aqui. Dê seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Twitter. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscreve no canal.